E aí eu comecei a acompanhar uma pessoa na rede social. Adivinha, quem foi? Foi eu. Pequeno e grande homem. Comecei a acompanhar meu amigo Paulo Costa na rede social. Não lembro como foi que eu cheguei na rede social. Como chegou no meu Instagram, amigo? Conta pra mim aí. Não lembro. Lembra, não? Não lembro. Deixa eu ver quem é o cara mais filho de Mamanguá. Não lembro, mas eu sei que eu comecei a te seguir. E aí ele já viajava. Naquela época. Cara, esse é um pato grosso. Cara, não parar. Ai, que dá boa. Esse cara só viajando, trabalhando e viajando. Bom demais. Bom demais. Bem docinho. Aí vi ele marcando Jonas, começava a marcar os meninos. Fiz assim, essa galera é gente boa. Aí isso eu acho que uns seis meses antes de eu terminar a faculdade. E aí... Exatamente, acho que foi em dezembro, novembro mais ou menos. Quando terminou a faculdade, veio um poste de Paulinho. Processo Seletivo para Agente de Desenvolvimento. Eu disse, opa, sou eu. Essa é minha. Beijo lá. Sou eu. Tá, vou lá, né? Vou fazer. Eu chamei ele no Instagram. Ei, como é que é essa vaga? Eu sei o que ele fez. Tem que estar pronto para viajar, irmão. Você tem que estar curto e grosso. Se você quiser, não quiser viajar, nem venha. Fiz, tá, vamos conversar, sei o que ele fez. Manda um currículo aí. Hã? Eu quero ir direto. Eu preparei o currículo e tal, eu mandei para ele. Aí me chamou para entrevista. Fiz a entrevista. Na época, isso tem muita foto na minha cabeça, por quê? Porque me marcou muito. E aí, eu carrego esse aprendizado até hoje na minha vida. Que é o quê? Na época, eu ganhava 2.500, médio. Quando eu entrei no papo, o salário mínimo, na época, acho que era uns 1.100, 1.200. Era, nessa parte eu não lembro, mas era por isso aí. E sempre foi o piso, porque eu ganhava 2.500 lá com as comissões, a de venda. Então, claro, o salário base era menor. Mas, quando eu entrei no papo, a gente não tinha meta ainda. E a gente ia fazer o trabalho para poder conseguir ganhar as comissões. E eu fiz, caramba, vai cair minha remuneração pela metade. Eu, dentro de mim, né? E aí, isso eu já tinha meio que passado no processo. Eu tinha recebido o retorno, que estava rápido, bora viajar. E aí, eu fiz, é isso mesmo. Caramba, vai cair pela metade. Mas aí, uma coisa que ficou na minha mente foi, eu não troco valores de remuneração e dinheiro pelos meus valores pessoais. Isso, a gente não pode trocar nunca. Então, tipo isso, ficou muito... Acho que foi um divisor de águas, né? Um divisor de águas para você, né, cara? Fiz, cara, eu não vou trocar os meus valores pessoais, os meus princípios, aquilo que eu acredito, a forma de trabalhar de forma correta, só porque eu ganho mais. Eu quero, prefiro ganhar menos hoje. Hoje, eu vou ganhar menos. Mas trabalhar na empresa que eu me sinta bem, que os valores são corretos, que fazem as coisas certas, que se encaixem também comigo. Eu acho que acredito muito nisso. Não adianta você trabalhar no canto que você não se sente bem. Aí, cara, eu fiz. Na época, eu fiz de forma intencional. Aí, volta aquela analogia dos pontos se ligam. Fiz caramba, mas... Hoje, eu só trabalho na empresa que faz esse tipo de coisa. Então, por isso que eu fiz essa escolha antigamente. Então, acho que foi uma das principais escolhas que eu tive na minha vida e mais importantes, que me direcionaram para... Porque você... E aí, você entrou no ponto bem interessante. Lucas, você preparou o corte disso aí, né? Você entrou no ponto bem interessante, cara. Porque muitas pessoas, numa situação como essa, de... Pô... Meus valores aqui... Aqui, eu... Eu posso estar feliz aqui com esses valores aqui. Ou... Aqui, eu vou ganhar mais, mas valores diferentes e tal. E muitas pessoas, o que é que fazem? Vai pelo cheiro do dinheiro. Vai pelo cheiro do dinheiro. Abrir mão dos seus princípios. Abrir mão de princípios. Às vezes, está no canto, está no lugar. Que não tem, como você estava. Que não satisfaz ela. Que ela, tipo, sofre por fazer coisa errada. Que ela não quer fazer. Mas, às vezes, fica contando a história. Ah, porque eu preciso fazer isso para fazer tal coisa, tal coisa. Mas, na verdade, não, cara. Ela faz porque quer mesmo. Faz porque pode conseguir outra coisa melhor. Ou até mesmo ganhar menos. Mas, cara, não... Isso é uma lição gigantesca para você. Vocês que estão assistindo. Vocês que estão nos ouvindo. Não troque valores financeiros por valores morais. Não pode estar acima. Não pode estar acima. Não tem de jeito nenhum. Pode ficar até por um período. Mas, isso vai começando a incomodar. Como me incomodou. Então, vai começando a... Algo incomodado, você fica inquieto. Você não fica satisfeito. Você pode estar batendo todas as metas da empresa. Vendendo muito. Ou, se você trabalha em outra área. Está fazendo um trabalho bem feito. Mas, algo vai começar a incomodar. Você fica caramba. Cara, isso aqui está errado. Está estranho. Está estranho. Às vezes, na sua cabeça, você não percebe. Mas, aos poucos, você vai... Caramba. Tem algo estranho. E, aí, você começa a ligar os pontos. E, vê que aquilo não faz sentido para você. Aí, foi a escolha. Como eu disse. A principal escolha. Que deu o rumo totalmente diferente para a minha vida. Eu acho que, se eu não tivesse feito essa escolha anteriormente. Não sei como é que estaria a minha vida hoje. Não teria defendido os valores que eu tenho hoje. Não teria... Teria seguido para um caminho totalmente errado. Talvez eu teria ficado. Conseguido ir para outra empresa. Que tivesse as mesmas nadarinhas. A mesma coisa. E, aí, ia ficar. A lei da semeadura. Você vai vendo. E, tudo se encaixa nisso. Você colhe o que você planta. Isso. E, Alex, não escolheu plantar o joio. Se não, eu quero plantar aqui o trigo, cara. Plantar o que é correto. E, agora, está colhendo. Então, você colhe o que você planta. Exato. Aí, foi um pouco disso. Aí, a gente trabalha lá três anos. Três anos. E, nos encontramos em alguns aeroportos. A partir da vida. Não. Primeiro, a gente se encontrava de carro. De carro. É verdade. Ao nível avançou. Verdade. Era de ágil. É. É de viajar. Ágil. 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 E, aí, no meio da estrada mesmo. Pneu furado. Era muita onda. Era Alagoas. É Segipte. Acho que a minha primeira viagem foi para Alagoas. 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 Penedo. E, para Piar. Cururipa. Aquela região lá. Ele foi de Pene... Ah, não. É tudo junto. Eu convidei com o de Santana do Ipanema. Que é lá no outro extremo. Não. É. Tem medo. Cururipa. Através do Papo, eu conheci vários estados do Brasil. Várias... Muitas cidades. Tem estado que eu conheço mais do que a própria Paraíba. Tanto contato. Aí, tipo, por rodar o estado inteiro, né, cara? É, rodar o estado inteiro. Mato Grosso mesmo, você foi... Rodou muito. Mato Grosso. Mondônia também, você rodou muito. Todas as cidades. E aí, a gente conheceu muita coisa, me desenvolvi muito, me estiquei muito. E, eu não sei se o Jonas vai lembrar, nessa questão que você falou, que começou de carro, né? Depois começou as viagens de avião. Eu lembro, cara. Eu e o Jonas tinham... Esse cara tinha uma trajetória tão bonita, assim, de amigos. Porque a gente dividia... Cobrava um 50 centavos do outro. Ei, você lembra que você estava me devendo 50 centavos? Porque quando a gente ia para a festa antigamente, ou ia jogar videogame, Até hoje, Jonas, é assim, tá? A gente não tinha... A gente não tinha dinheiro, cara. E, tipo, ia para a festa ali com dois reais cada um. E estávamos ricos. É, era. Porque aí... Dois contas, dois contas. Mais cinco amigos, seis amigos, compravam ali uma bebida e tal, um negócio, e ficava curtindo a festa. Ou ia para o videogame, cada um com os quantos estavam um real e pronto. E a gente ficava... A gente já chegou a dividir muita grana, né? Para alguns muitos, para outros poucos, para mais... Para a nossa realidade, onde a gente veio. Na época. A gente dividia muita grana, assim. E eu lembro uma vez que a gente estava na série do Papo, e a gente tinha acabado de chegar em uma viagem. A Jonas falou assim, ó. Vamos fazer uma divisão aqui e tal. Eu sei que tinha um colega nosso, Eduardinho. Aí o Jonas falou assim, ó. Estamos cinco mil para tu aqui, cinco mil para mim, que é essa tua parte aqui e tal. Aí o Eduardo falou, tá, cara. Cinco mil quanto eu trabalho? Meio estudinho para ganhar mil? Cinco mil reais. Aí eu disse, Eduardo, a gente já dividiu, cara. Tipo, 50 centavos. A gente já ficou devendo um para o outro. E naquela que a gente começou, que a gente começou no papo, né, Jonas, ali, nas viagens a gente dizia, Jonas, então hoje a gente está de moto, mas daqui a uns dias tu vai estar no estado. Ô, Jonas, tá fazendo o que aí no estado e tal? Vamos, vem para cá, pô. Vou pegar o... Pega o voo e vem para cá. E isso, de fato, aconteceu. Aconteceu. Que mostra que é o quê? A gente precisa estar sempre sonhando, cara. Sempre sonhando. Eu tenho que estar sempre com a minha cabeça aqui, ó. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? E o que a galera precisa entender. Às vezes o cara está na merda. Às vezes o cara mora numa casa que ele não gosta, sofre pra caramba porque às vezes pessoas que ele nasceu ali na família maltratam ele ou não apoia. E o cara olha assim e fala, meu Deus do céu, será que a minha vida não tem uma solução não, né? Será que a minha vida vou conseguir mesmo chegar num lugar, tipo, né, de ser respeitado, de estar feliz no meu trabalho? Porque eu sei que a galera pensa isso. Eu sei que a galera pensa isso. Porque eu sei que de onde a maioria das pessoas vem não é uma situação fácil, pô. Não tem a pessoa que apoia, que orienta, sabe? Então, realmente, às vezes, um círculo de amizade não é tão legal, não é tão favorável. E essa visão, poxa, de você, pô, cara, lá na frente eu quero chegar em tal lugar, eu quero ter tal coisa. Por mais que pareça impossível, você, no momento que você tá, você sonhar com algo tão distante, mas eu costumo sempre dizer, cara, você não precisa ver toda a escada, né? Você só precisa ver o degrau. Qual que é o próximo degrau? O teu próximo degrau, cara, não é às vezes pegar o dinheiro pra comprar o teu carro, tua casa, tanto sou eu, não. É tu fazer o que tem que ser feito hoje. É tu dar um passo hoje. É tu acordar mais cedo hoje. É tu fazer o que tem que ser feito durante todo o teu dia programado. Então, essas coisas que você vai dando passo a passo que vai lá na frente construir um futuro melhor, né? Então, isso a gente, eu gosto de citar isso, porque vai de acordo da tua história aí, a gente vai se conectando, cara, né? Antes a gente andava muito de moto, começou de moto, depois foi pra carro, hoje a gente é de avião, sabe? Então, essas coisas vão acontecendo da forma que a gente vai pronunciando. Eu lembro que eu saí da Bahia, Mato Grosso do Sul, de carro. E meu amigo Neto, meu amigo. Chão. Quase dois dias de viagem, eu quase que pino, mei de camisa e Paulinho, vou voltar pra cá. Foi, foi chão. Mas foram super importantes pro desenvolvimento. Eu acho que se não fosse isso, aí volto a dizer, não seria o mesmo Alex de hoje. Então, tudo que a gente passa, e aí tudo que você vai fazer, tem que dar o seu melhor. Sempre tem que dar o seu melhor, porque ali você vai se desenvolvendo, você vai criando casca, você vai aprendendo coisas novas. Sempre, eu sempre tentava fazer, sempre tinha um medo, né? De fazer algo novo, mas eu sempre tentava fazer algo novo. E ali você se desenvolve, você se estica, você vai aprendendo, vai aprendendo. Daqui a pouco você, caramba, já sei de tudo isso. Tem bem mais coisas novas, e assim vai. Tchau. Tchau.